Quem tem acompanhado aí o nosso portal de notícias, sbtinterior.com, viu que o presidente Michel Temer anunciou uma série de medidas como uma forma aí de tentar fazer com que o movimento terminasse, terminar com fazer com que a greve chegasse ao fim por conta aí de todos os problemas, de todos os reflexos que isso tem provocado. Separei uma arte pra você com as principais aí, os principais pontos de toda essa história e eu te mostro agora aqui no telão. Olha só, né, esse anúncio que foi feito ontem à noite pelo presidente Michel Temer, ele aponta então redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 60 dias, viu? Inicialmente falava-se aí no período de 15 dias e agora expandiu para 60 dias. Isso sem falar no reajuste do combustível que passa a ser mensal. O que ele quer com isso? Quer então que os fretistas consigam se planejar em cima do valor cobrado pelo óleo diesel na bomba dos postos. Tem mais um ponto interessante, olha só, isenção de pagamento de pedágio para os eixos suspensos de caminhões que estiverem vazios. Essa medida foi anunciada primeiramente pelo governador do estado de São Paulo, Márcio França, e depois, na sequência, valendo para todo o Brasil, foi anunciada então pelo presidente Michel Temer. Tem mais um ponto aqui, olha só, garante então a reserva de transporte de 30% das cargas aí transportadas pela Conab para caminhoneiros autônomos, ou seja, 3 em cada 10 transportes contratados pela Conab serão feitos então por caminhoneiros autônomos justamente para então favorecer a categoria de quem trabalha por conta e não está atrelado a nenhuma empresa. Tem muitos reflexos aqui na nossa região. A gente vai mostrar para você agora, começando com um giro ao vivo por toda a região, em Aracatuba, pelo menos 3 pontos da Marechal Rondon continuam com manifestantes, ou seja, depois de todas essas medidas que foram anunciadas, a manifestação continua. Vitor Moretti está acompanhando tudo desde o comecinho da manhã e ao vivo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Eu estou aqui na rodovia Marechal Rondon, perto do quilômetro 527, ao lado de um posto de combustíveis, porque os caminhoneiros estão aglomerados aqui há oito dias. As propostas apresentadas pelo presidente Michel Temer ontem à noite, como a redução de 46 centavos no preço do diesel por dois meses, o valor mínimo do frete, a suspensão da cobrança do pedágio para os eixos suspensos de caminhões vazios, por enquanto aqui na região de Aracatuba a categoria não aceitou essas propostas. E agora eu vou conversar com um dos representantes, que é o Odair Marques. Odair, bom dia. Por que vocês não aceitaram? Bom dia. Porque essa proposta do governo de 46 centavos, ele não decretou que seria só por dois meses. E os caminhoneiros não aceitam. Queremos que seja lei. O imposto do combustível, e ele só, somente, ele está querendo dar o desconto só no diesel. E nós não queremos só o diesel. É o combustível, é o pedágio do eixo suspenso que ele cobra. Os impostos do petróleo têm que abaixar. Os caminhoneiros, essa pauta está desde 2015. Tirar os impostos do petróleo. A pauta do pedágio, que ele cobra eixo erguido, caminhões que estão vazios. Agora vocês querem também a redução, então, do preço da gasolina e do etanol também. Exatamente. O governo só anunciou o diesel. Nós queremos... É, o diesel, exato. Queremos tudo. É o combustível, os impostos do combustível, que aí abaixa a gasolina, automaticamente vai abaixar tudo nos mercados, vai ser uma baixa geral. Então, a reivindicação nossa não foi aceita do presidente Temer, porque ele está querendo abaixar o diesel por dois meses. Ele abaixa 45 centavos por dois meses, daqui a dois meses ele sobe um real. Então, não queremos isso. Queremos lei. Presidente Temer, lei. Retirar os impostos e que seja lei por 20 anos. 20 anos. E não é só 46 centavos, não. Tem que abaixar mais. O pedágio, os impostos, ninguém aguenta mais. É isso que os caminhonetes estão reivindicando, junto à população. Tá certo, Odair. Muito obrigado pelas suas informações. E só para complementar, Casa Grande, olha, nós temos mais dois trechos aqui da Rodovia Marechal Rondon com manifestação em Guaraçaí e também em Guararapes. Eu volto com você. Tá certo. Vitor Moretti volta daqui a pouco no nosso Giro de Repórteres, trazendo os reflexos de toda essa paralisação aqui na região. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, Vitor. De Arassatuba, a gente vai para Rio Preto. O repórter Melissa Alcântara está acompanhando todo o movimento desde o comecinho da manhã. Melissa, bom dia para você. Algum sinal de desmobilização em Rio Preto? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Não, Casa Grande. Por enquanto, os motoristas continuam mobilizados, continuam paralisados. A gente está aqui bem frente ao Centro de Distribuição de Combustíveis de Rio Preto, que atende a toda a região. E eles permanecem aqui, são cerca de 300 no total, que vão se revezando e ficam aqui 24 horas por dia. A gente convidou o presidente aqui da Associação dos Motoristas, que também aderiu ao movimento, não é isso, Rogério? Por enquanto, vocês não pensam em parar essa situação até que realmente as reivindicações da categoria sejam atendidas? Bom dia. Então, bom dia a todos ou boa tarde, entendeu? A gente está aqui desde terça-feira, entendeu? Então, a luta não é só pelos caminhoneiros, a luta é pelo país inteiro. Sobre o movimento, ele nunca foi obstruído, a entrada e a saída do caminhão. Sempre foi aberto, entendeu? É que quando a gente chegou, todo mundo aderiu ao movimento. Todo mundo está ciente do que está acontecendo, esses aumentos abusivos no preço do combustível. Então, a gente aderiu ao movimento e estamos aqui. Mas o direito de cá entrar para carregar e sair, sempre foi aceito. Em relação a essa última proposta do governo de baixar o preço do litro do diesel por 60 dias, de ter a isenção em relação aos eixos suspensos nos pedágios, isso agradou a categoria? Vocês ainda querem outra situação? Como é que fica a partir dessa última proposta? Então, para nós aqui de São José do Preto, ainda não chegou a uma posição concreta ainda assim, sabe? Se foi sancionado mesmo, se está isso aí. Só que é engraçado você falar sobre o eixo suspenso. Tem uma lei da Artesp, da presidente, quando estava em poder de 2015, que já tinha uma lei federal que não seria cobrado os eixos erguidos nas rodovias. E esses eixos erguidos só não é cobrado na rodovia federal. Inclusive, a Artesp entra aí com um recurso, falando que a rodovia estadual é para ser cobrada. Mas se é uma lei federal, por que não se cumpre? Hoje é difícil trabalhar como caminhoneiro no Brasil? Nossa Senhora! Como é difícil! A gente transporta todo tipo de alimento, nós carregamos o Brasil inteiro. A população está vendo aí. E uma coisa que eu falo para vocês, a gente está sentindo falta da população, a gente agradece. Teve muita gente solidária que veio aqui, trouxe água, trouxe comida. A gente agradece, só que a gente sente falta da população. A gente não está lutando só pelos caminhoneiros. Eu estou lutando pelo meu filho, pela minha filha. Está certo, Rogério. Obrigada pela sua participação. A gente percebe aí a sua emoção e vai percebendo também que, apesar de firmes, eles estão aqui já um pouco abatidos, não é? Já são sete dias de paralisação, mas eles continuam aqui. Algumas pessoas passam, buzinam, é sinal de realmente solidariedade à paralisação. E a gente continua acompanhando e torcendo para que tudo termine da melhor forma possível, principalmente para a população. Não é, Casa Grande? Exatamente. Sete dias completos entrando hoje para o oitavo dia de paralisação dos caminhoneiros em todo o nosso Brasil. A gente tem observado aí, nessas entrevistas, entre as lideranças pontuais, entre os representantes de cada cidade, às vezes um desencontro de informações. Justamente por isso, não tem humanidade. Os próprios caminhoneiros estão dizendo que não existe uma organização por trás de tudo isso, que cada grupo aí de cada cidade tem, então, a sua liderança pontual e está trabalhando de maneira autônoma nessa manifestação. Por isso que em alguns momentos a gente vê aí de mudanças de discurso, diferenças de discursos entre uma cidade e outra. Obrigado por enquanto, Melissa. Volta daqui a pouco. E de Rio Preto a gente vai para Presidente Prudente. Repórter Rubens Nakato também ao vivo tem as informações para a gente. Agora sim, está aí na rodovia Raposo Tavares. É isso, Nakato? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A gente está aqui na rodovia Raposo Tavares. Os caminhões seguem, né? Permanecem parados nas marginais da rodovia. Avenida Joaquim Constantino. Olha, vou pedir para o Gilberto mostrar aqui, ó. A fila se estende aqui, viu? Daqui desse ponto onde a gente está lá para cima são cerca aí de dois quilômetros. A gente está vendo caminhões tanque aqui parados também. E, olha só, a gente tem toda essa movimentação aqui que o pessoal parou. E fazendo um giro aqui, ó, voltando lá para o outro lado da rodovia, esse é o maior ponto de concentração aqui no Oeste Paulista. Segundo a própria polícia rodoviária, são cerca aí de 300 caminhões parados. E ainda de acordo com a polícia, na região, são oito pontos de paralisação aí, né? Que totalizando aí, são mais de 600 veículos parados agora aqui nesse oitavo dia de greve aí dos caminhoneiros. Aqui em Presidente Prudente também, a gente tem um pessoal que é produtor rural, perdão, pessoal que é produtor rural, trouxe tratores aqui também às margens da rodovia numa demonstração de solidariedade, né? De adesão também a essa greve dos caminhoneiros. A gente, o movimento por aqui é bastante pacífico, viu? Não há interdição, não há bloqueio da pista, carros de passeio circulam normalmente, somente os caminhões mesmo, é que quando passam e conseguem chegar até esse ponto aqui, né? São convidados então a pararem aí, a aderirem à greve. Mas pelo que a gente está vendo, né? O pessoal tem mesmo preferido parar e aderir, né? A essa paralisação que a gente sabe foi motivada aí pelos constantes aumentos no preço do óleo diesel que acaba incidindo em vários outros setores da economia. A gente segue acompanhando a situação daqui, viu, Casagrande?